Infelizmente, na última segunda-feira, no Instagram do Retiro dos Artistas, foi confirmada a morte do dublador Roberto Macedo. O próprio Instagram da instituição postou, abre aspas, é com pesar que informamos o falecimento do dublador Roberto Macedo. E hoje nós, do Comentário Nerd, obviamente vamos trazer um Mestres da Dublagem, aonde nós vamos homenagear esse excelente dublador que, infelizmente, nos deixou recentemente. Este é o vergonhoso segredo que eu venho guardando há 17 anos. Você feriu meus sentimentos e me envergonhou na frente do meu almoço. É, eu também estudei no inferno e sobrevivi. Fala, galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique, e no videozinho de hoje nós vamos prestar uma breve homenagem ao dublador Roberto Macedo, o dublador que, infelizmente, nos deixou no início dessa semana e que, obviamente, fez vários trabalhos marcantes ao longo da dublagem e que vai ser eterno na história da dublagem brasileira. Roberto Macedo nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de novembro de 1938 e foi muito conhecido por ser dono de uma bela voz e uma voz bastante versátil na dublagem carioca. Roberto começou na dublagem em 1976, nos saudosos estúdios da Herbert Richards, aonde permaneceu por 32 anos dublando. E ele acabou se retirando dos estúdios da Herbert Richards ali por volta de 2008, que foi o período em que os estúdios da Herbert Richards, infelizmente, acabou fechando. Inclusive, aqui no canal tem um videozinho onde eu explico o que aconteceu nos estúdios da Herbert Richards. E o Roberto Macedo foi um dublador que dublou por mais de três décadas, trabalhou por mais de três décadas em um dos maiores estúdios do Brasil. Além dos estúdios da Herbert Richards, Roberto Macedo também passou por vários outros estúdios marcantes da dublagem carioca, sendo os estúdios Van Marker, Perifilmes, VTI, Delarte, Telecine, Audio News, Cine e Vídeo, entre outros vários estúdios aqui do mercado carioca. E o Roberto Macedo acabou se afastando da dublagem duas vezes, inicialmente nos anos 2000, quando ele acabou se afastando por problemas de saúde e depois de um tempo ele acabou retornando e em 2012 ele acabou se afastando por definitivo da dublagem e aí desde então ele acabou não dublando mais. E o Roberto Macedo teve alguns trabalhos bem marcantes na dublagem, trabalhos que deixaram a voz dele muito reconhecida por ser uma voz muito suave, muito boa na verdade. Uma primeira dublagem de um trabalho dele que chama muita atenção é quando ele dublava o Joffrey, que era o mordom do Maluco no Pedaço, que era um personagem que tinha um tom sarcástico na série e o Roberto conseguia botar esse sarcasmo na dublagem de uma maneira única. E uma outra dublagem também que o Roberto Macedo fez, que obviamente a gente tem que falar dela porque, na minha humilde opinião, é um dos vilões mais legais que a gente tem nos filmes de super-heróis, foi quando ele dublou Alfred Molina no Homem-Aranha 2, que é o vilão, o Dr. Octopus. E, cara, o casamento da voz do Roberto Macedo com a voz do Alfred Molina, com a interpretação, é uma das melhores dublagens que a gente tem nos filmes de super-herói. E, na minha opinião, assim, disparado, é o melhor vilão que a gente tem do Homem-Aranha. Peter Parker e sua namorada. E, infelizmente, nessa segunda-feira, o retiro dos artistas confirmou o falecimento dele. Se eu não me engano, o falecimento dele foi no domingo, mas, obviamente, eles emitiram a nota ali no início da segunda-feira. E fica aqui a nossa homenagem a esse excelente dublador, esse mestre da dublagem, dublador com uma voz única, que agora, obviamente, nós vamos conhecer os seus principais trabalhos, que é aquela parte do vídeo que vocês mais curtem, onde a gente fala, né, os trabalhos mais marcantes do dublador. E vamos começar pelos atores, não com o ator, mas sim com um personagem bem peculiar, que é um personagem muito querido do Família Dinossauro, que é o Roy. Além disso, como eu já falei, ele é o dublador do Joffrey, do Maluco no Pedaço, que é um dos personagens mais legais de todo o seriado. Também foi o dublador de um personagem muito querido das novelas mexicanas, que é o Estevão. Tente entender, tivemos que apagar sua imagem. Dublou o Rutger Howard no Batman Beginners. Você sabe por onde começar? Uma outra dublagem que foi bem lembrada dele, né, que ele foi um dos dubladores do Severo Snape, né, no Harry Potter, no caso no filme O Enigma do Príncipe. Senhor, eu preciso voltar para a festa, a minha acompanhante e a... Pode com certeza sobreviver à sua ausência por mais um minuto ou dois. Dublou o ator extremamente famoso Tim Curry no Esqueceram de Mim 2. Também já dublou o Anthony Hopkins, o ator Tim Allen. Outro ator muito famoso que ele dublou foi o Robin Williams. Eu sou o responsável pelo hotel. Sabia que era você. São do Papai Noel, não são? Espero que não. Elas são... Um presente. Agora vou acabar com certos boatos para que não se torne fatos. Além de ter sido, né, o dublador do Odey Farrar em A Múmia e do Shin Ben em A Lenda do Tesouro Perdido. Mandei saírem ou morreriam. Se recusaram. Nova York. Uhum. Me encontra lá amanhã de manhã às 10. E leva os óculos que encontrou no Hall da Independência. E a minha dublagem de ator favorita dele, obviamente não podia ser outro, tem o Homem-Aranha tatuado na perna. A minha dublagem favorita dele, obviamente, é quando ele dublou o Alfred Molina fazendo o Doutor Octopus no Homem-Aranha 2, que na minha opinião é o melhor filme do Homem-Aranha, e na minha opinião é top 3 melhores filmes de super-heróis com um dos melhores vilões. Quero achar seu amigo, o Homem-Aranha, que me encontre na torre da Zona Oeste às 3 horas. Eu não sei onde ele está. Falamos dos atores, obviamente agora temos que falar das animações que o Roberto dublou. E vamos começar por uma dublagem bem peculiar, que é a da animação do Loucademia de Polícia, quando ele dublou o Capitão Harris. E assim, após um trabalho inteligente da minha parte, Repilu finalmente foi capturado. Capitão Harris, eu preciso te dizer uma... Também foi o dublador do diretor da escola do X-Men Evolution, que era um diretor bem conhecido. Fechada pela diretora antiga, a senhorita Darkholm, não será tarefa fácil, mas é um desafio que me estimula em mim. Dublou o personagem do Stratos no He-Man, e o Moodlock no X-Ha. Tá tudo em ordem? Tudo está sob controle, senhor. Não, espere. Com o que estava falando? Com um amigo. E ele tinha notícias muito interessantes. Foi o dublador do Chefe na ótima animação da Carmen Sandiego. Não tô entendendo, chefe. Se Carmen pagou pelo brinquedo, qual é o crime? Tá, tá, não foi exatamente um roubo. Mas Carmen Sandiego está tramando alguma coisa, e não é pouca coisa. Dublou dois personagens aí dos universos das animações do Batman. Um sendo o próprio Batman, né, quando ele dublou Bruce Wayne no Batman do Futuro, e ele dublou também o Alfred no Batman, o Cavaleiro das Trevas. O que foi? Venmo, um composto de esteroides altamente viciante. Só um homem tem essa fórmula. Porém, a minha dublagem favorita dele é uma dublagem ainda do universo do Batman, aonde ele dublou o Comissário Gordon na série animada clássica do Batman, que foi uma série que tem uma das melhores dublagens já feitas, e a dublagem do Comissário Gordon é muito boa. Se eu nos deixar sair, Botan, eu posso garantir a indulgência. Então é isso. Esse é o nosso videozinho de hoje. O Mestres da Dublagem, obviamente, homenageando o dublador Roberto Macedo, que infelizmente nos deixou aí recentemente, aos 84 anos. É dublador que marcou uma geração com uma voz muito suave, muito boa, com vários personagens marcantes que infelizmente nos deixou e que o seu legado na dublagem, obviamente, vai ser eterno. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.